Cedinho, por favor, eu gosto de falar Cedinho. Agora a gente vai aprender um pouco sobre, vou falar com o Cedinho que é educadora, bastante, teve no município, né? 37 anos só, tá gente? Experiência. Vamos ouvir aqui que é o que é importante para ensinar para a gente hoje sobre outro síndrome. Eu vou falar para vocês sobre uma síndrome que se chama síndrome do X-Page. É uma síndrome genética que ela é passada. O pai, se ele tem o cromossomo FNR1 alterado, ele vai passar só para meninas. E se a mãe tem o cromossomo alterado, ela passa para menina e para menina. É uma doença rara que a cada 12 mil meninas nasce uma. E a cada 16 mil meninos nasce uma. Então é muito raro. Aqui em Berava nós temos três crianças, já diagnosticadas que eu sei, que é portadora da síndrome do X-Page. E o que acontece? É uma síndrome que o município não dá o exame. Ele é só efeito de exame de BNA e é muito caro, um custo muito alto. E essas crianças que têm a síndrome, o que acontece? O que é uma síndrome e uma doença? A síndrome tem as características. Você olha uma criança com síndrome de Down, você vai ver que ela tem a característica dela só de olhar. O X-Page também, ele cresce muito, ele tem esse crescimento muito alterado. Mãos muito grandes, o rosto muito grande e tem um aluno nosso que ele tem. Ele tem 16 anos, ele tem 1,98 e ele pesa 113 quilos. Ele é enorme, porque essa síndrome, ela celebra o crescimento desse indivíduo. E o que a gente vê quando me preocupa com aquela senhora, quando ela disse da questão da educação do filho, que tem essa deficiência e está na escola? A escola do município, ela tem um professor de apoio e esse professor, ele tem que flexibilizar as atividades. O que é flexibilizar as atividades? É fazer com que essa criança, o professor, esse aluno está no sétimo ano e o professor da matéria põe a matéria no quadro e a professora tem que fazer o jeito que ele aprenda. O que que consta no X-Page? A criança, ela nasce perfeita, ela nasce normal. Você vê que é uma criança que vai engatinhar o período normal, que ela vai sentar o período normal, passa o índrome. Só que quando chega aos 3 anos e 3 meses, ela vai ser aquela criança até os 50, 40, 30, com a idade de 3 anos. Ela não consegue ter o crescimento psicológico para acompanhar esse crescimento dela, tanto intelectual quanto mental. E o que que assusta os pais, geralmente, que essa criança parou, estacionou com 3 anos e aí vai para onde? Pediatra. Chega um médico, pediatra, ele fala assim, não, ele é autista. Porque todas as características são similares. O autismo com o X-Fragem. Então, tem muita criança que está sendo diagnosticada, tomando vitamina, né, a famosa, com autismo, e ele não é autista. Ele é ele que tem a síndrome do X-Fragem. E como sabe ele? Exame de DNA. Então, só com o exame de DNA que vai saber que ele é portador, né, que ele tem a síndrome do X-Fragem. Então, muitas crianças que chegam com diagnóstico na escola, ou chegam o pai, chegam, autista também não é autista. Mas a criança que vai precisar de um X-Fragem, ela não vai ser analisada corretamente, igual uma criança, como uma criança, como um neto neto. E o que que eu me incomodou? Tudo que estava escrito na internet, em livros, que ela não conseguiria. Eu discordei. Eu falei, não. Todo mundo é capaz. E aí eu comecei a pesquisar. E fiz um trabalho científico que foi para a UFO. Apresentei na UFO. E esse trabalho tomou uma proporção muito grande no Brasil. Por quê? Porque tudo que se falava de X-Fragem é que a criança não consegue ir. Porque ela não consegue. E aí, o que nós fizemos nisso, eu fui convidada, porque Curitiba, Curitiba abraça a síndrome do X-Fragem como ninguém. Tudo que você pensar sobre esse assunto é Curitiba. Curitiba, ele não tem como. Quem gosta de estudar, estudar assim, tem que conhecer Curitiba. E eu fui convidada para entrar lá no seminário só sobre X-Fragem. E fui mostrar que o aluno não era capaz. No quinto, ele estava comigo no quinto ano. Eu comecei com ele no quarto, ele ficou comigo no quarto, quinto, sexto e sétimo ano. Então, e eu mostrei. Por quê? Você poderia, por exemplo, a flexibilização daquela mãe que está preocupada com o filho, que o profissional não ajuda. Ela tem que estudar muito. Quando o profissional de apoio pega o diagnóstico do aluno, o que ela tem que fazer? Estudar. Se ela não estudar, ela não consegue. Porque aí ela vai antifatizar com a criança, não vai ter simpatia com a criança, a criança não vai ter simpatia com ela e vai ficar com um ponto de marca. Entendeu? Porque a primeira coisa que tem que ser é estudar. Eu não concordei com esse menino, não aprendia. E provei, né, por material, com aula, com cadernos e tudo, levei isso para Curitiba. E hoje eles têm um contato que eles estão... O projeto, eu não vendi o projeto. Eu doei o projeto da Universidade de Curitiba e eles aplicam agora, tem dois, três anos que eles estão aplicando, o que eu faço na escola operada, né, com o aluno. Vou te... Ah, não, tá aí, né, não foi a mãe. Pode passar. Então, o que que ele... O que que tem? O apoio, né, que tem esse apoio, que as pessoas precisam ficar seguradas com o estatuto, né, com a pessoa com deficiência. Pode passar. Eu quero mostrar. Pode... Isso aí são materiais que nós usamos para ver como que esse aluno pode chegar a aprender, tá? Pode passar. São textos aí. Eu quero mostrar as... Ó, olha só. Isso, ele fez os desenhos e eu mando uma história, né, que a professora passou de português e eu pedi para ele fazer duas... Lá nessa história, duas pessoas que ele mais gostava. Aí ele fez. O Vinícius é ele ali, né, que a gente chama de... Da América, desenho. E aquela do lado sou eu, a Sérgio. Então, depois vocês vão ter uma foto minha mãe, ele fez direitinho. O tamanho dele, que ele é maior que eu. E eu sou bem menor. E assim, o X-Taz, ele tem uma verbalização, ele conhece, mas, por exemplo, você fala para ele assim, o que que é isso? Ele fala, o que é isso? Você fala, a garrafa, a garrafa d'água. Daqui 15 segundos, ele esqueceu. Ele não lembra que é uma garrafa d'água. Ele tem a memória bem, bem puta. Mas, se você fala com o eluxismo, essa garrafa d'água hoje, se você fala amanhã e depois, você tem que ter que esquecer. Isso foi perdido nas pesquisas. Né, que as pessoas... Porque, olha só, o estudo... Existem só dois livros sobre a cena do X-Taz. De um pesquisador, higienicista de Curitiba, e um traduzido de Estados Unidos, que foram traduzidos. São livros raros e muito caros. para você adquirir esses livros. E ele não consegue entender pela internet também, não. E aí, o que é que nós mostramos? O que eu pude entender disso? Que ele era capaz. E outra coisa muito linda da síndrome, que ele não esquece pessoas e animais. Se você falar seu nome para ele hoje, ele vai te ver daqui seis, sete dias, ele vai saber quem é você e fala seu nome. Tanto que na minha escola, eu não recrei que eu ficava com ele, porque eu como professora de apoio, eu não deixo meus alunos sozinhos no recrei, na educação física. Eu acompanho. Entendeu? E aí, esse é o compromisso do profissional de apoio. E eu falava assim, quem é? Eu falava, como você chama? Ele falava, o nome acabou. Ele podia passar perto dele daqui dois anos, que ele sabia que era menino. E essa síndrome, ele não é agressivo. Ele não é uma criança agressiva, ele não tem agressão, ele é muito afetuoso. Só que você não tinha tal estímulo, ele se torna, quando o Vinicius entrou na escola, ele era menino agressivo. Em uma semana, ele passou para sete pessoas na escola para ficar com ele. Ninguém deu conta dele. Ele batia, ele chutava, ele saia correndo. e eu era apoio do período integral. Eu deixei esse apoio do período integral, porque eu não aguentava ver naquele dia. Aí, no primeiro dia que eu fiquei com ele, ele chutou o menino e jogou o menino no chão. Aí, o menino foi, eu falei, não, você não chocou? Ele falou, não, levanta. Eu busquei ele, eu andei atrás, ele uns cinco minutos na escola. O menino levantava, ele falou, tá aí? Eu repliquei ele. Aí, busquei, falei, vem aqui, agachei e falei, Vinícius, você me machucou, colega? Isso não está certo. Você vai levantar e pedir desculpas para ele. Não foi, ele bateu o pé. Eu fiquei com ele uns doze minutos, até ele levantar o menino. Nunca mais o Vinícius jogou um menino no chão. O Vinícius entrava no recreio, os meninos saiam para ele passar, porque ele saia assim, levantou todo mundo. Eu fazia todo mundo ficar no lugar e ele fala, desculpa, agora você abraça tudo isso passar. Então, eu aprendi com ele e ele aprendeu comigo. Sabe? E hoje, ele, ele já saiu da escola, ele já saiu, e aí, eu tenho ele no exato. Ele fala comigo, isso é de Pasterono, tá bom, vai ser desse jeito. Pode passar. Então, ali, para vocês verem, os desenhos. O que é aqui? Pequeno, grande e médio. Aqui é uma aula de história do sétimo ano. Os professores estavam estudando modernismo, estudando uma série de atividades. Aqui, era de matemática, que a professora ia ensinar geometria, eu comecei com ele com o cordão. Para ele entender geometria, como é que ele vai entender geometria, se ele não sabe porque é pequeno, grande e médio. Aí, lá no sétimo ano, você vai voltar com ele para aprender pequeno, médio e grande e já fala da professora emergente. Vou, porque se eu não começar, como é que eu vou fazer? Até chegar lá. Olha só, tudo ele faz, ele não perdeu uma aula. Olha o caderno dele ali, também, desfocar, acho que não dá para ver, né? Era professora de artes, aqui ó, dançar, tocar, quem que é? Eu percebi que com o gravuro ele não esquecia mais. Isso não era para Curitiba. Então, lá eles usam um recorte e o Vinícius aprende com o recorte. Eu acredito que muitos meninos autistas podem aprender com o recorte. Eu ia te falar aqui com a Cíntia Medidal também. O recorte? Muito. Visual. Visual é muito importante. Visual. Para a construção de frases eu tive que trabalhar o visual. Ele consegue. escrever a frase ela não sabia pronunciar eu quero água. Aí eu tinha que colocar a foto dela, um gesto que quero e um copo d'água eu quero água. Ela consegue. E vocês veem que aí ela tem um vício do professor. O que que eu fazia? Porque às vezes o menino o menino a criança o autista ou o síndrome de dar uma sala de aula ele é excluído de alguns professores. Porque no sétimo ano ele vai ter sete de seis a sete professores. O doutor da moda. E nem todo professor enxerga. Às vezes o nosso aula ele é invisível dentro da sala de aula pelo professor de gente. E eu nunca deixei de isso ser invisível. Tanto que eu criei alguns conflitos na escola que eu trabalho com professores e a gente. Porque eles são obrigados a isso no caderno. Ele acaba de fazer atividade eu vou lá e entrega. Vai lá e isso vai no caderno. Ele ia lá e entrega e fica bem. Tem que ter visto. Porque ele tem que saber que ele está ali para estudar. Porque ele sabe que ele é passear a escola inteira. Ele quer andar. não tem nada que interesse é para ele andar. Aí ele quer andar ele brilha ele bate aí o pai tem que ir lá porque ele está apanhando o pai tem que ir lá porque ele está xingando aí você pergunta assim mas o que ele está sendo feito por ele? Ele está andando na escola não faz nada? Então, normalmente devem ser esforço dele. É. Cobrança? Então, o professor pode fazer a gente. É obrigado. Mas isso aí o professor de apoio ele tem que fazer isso. porque se depender do professor de algum os professores tem gente que fazer. Eu tirei o meu filho da escola do Eduardo porque quem conheceu foram um mundo enorme até eles fossem de ir a pré-escola. Eu falei até o pré que eu ia fazer. Mas eu não vi com ele porque ele tirava e colocava tirava e colocava. Chegou um ponto de uma vez 28 escolas ganhavam para ele. então veio com a cena que eu falei na minha cabeça no seu pai e pediu que eu ia buscar na escola a professora vamos conversar porque eu fui enquanto ele havia gente discutida de sala no ensino e a sala era dividida assim porque é muito pequeno então o que eu fiz chegou a hora de ir embora cheguei na escola cheguei na porta da sala a professora do anual ela passava o que eu ia assistindo aqui né a professora do anual passava o que eu ia assistindo a mediar o dedo em pé ele volta do lado dele de frente da parede de posse do outro mundo e por cima isso não é inclusão meu filho ele volta para isso qualquer um dia se eu estiver preparado para receber ele muita atenção então aquela cena me chocou tanto é a mesma coisa que você quando a palestra eu vou lidar eu sento aqui de frente da parede eu vou precisar de cair eu não tenho carcerado eu não estou parecendo porque o que eu ia visou a fala de repente realmente que o inverno vai ser vai ficar lá eu estou parecendo criminoso vai para a escola da vaga vai ficar lá e na época eu não tinha muito triste de aula que eu não muito sofrido bem forte lá que eu não sabe pode você dá uma passagem por favor aí também formação de textos ele conseguiu eu coloquei gravura e ele foi escrevendo lá o que o menino está fazendo correr um cachorro e ali no computador positivo por quê porque vai na escola tem a sala de positivo e aí ele identificou se você mostra ele sabe ele foi ou quase está pensando o que o menino está com a mão na cabeça e ali só que o registro ele não escreve o registro dele é só a garatude mas ali para mim eu o que ele quer para mim eu aceitava e as professoras também aceitavam porque ali você vê que ele faz a garatude mas eu escrevo o que ele disse aí nós chamamos de escriba eu queria só dar uma palavra você professora de apoio eu queria só falar mais um pouquinho porque tudo que vocês falaram aqui se bate muito com a minha realidade eu falei da questão da adoção meu filho do antigo eu quero só pegar um gancho é que a criança quando nasce quando ela nasce ela e a mãe se oferecem uma relação de rotina é uma relação de rotina mesmo é como se fosse uma simbiose e o meu filho passou para ele foi privado nessa relação com a mãe biológica aí você adota um ano depois essa criança não teve esse convívio com essa relação que eu vou chamar assim essa relação simbiótica mãe, filho, filho e mãe dois anos só ele não vivenciou isso daí para estabelecer um esporte para professores pai, mãe para contar para mim se cair ou não cair nossa ele não sabe é o não saber e esse homem tem dificuldade de lidar com isso não saber você acredita? acredito acredito e vivo obrigado então o que? respeita aí o que o professor de apoio pode ser? escriba o que ele escreva? a criança fala porque ele não escreve mas a professora de apoio tem que escrever deu aí a professora de apoio escreve porque é aceito pelos professores e pelos pedagogos esse é o Vinicius a mãe dele o pai o pai ele é tenente coronel aposentado de aeronáutica a mãe é procuradora da Receita Federal ele é adotivo eles adotaram ele e ali o Vinicius no restaurante o Vinicius uma professora de matemática pode passar olha eu e o Vinicius há dois anos atrás olha só e ali eu perguntei pra ele vão tirar uma foto? chamam o Mateus aí eu chamo o Mateus pra tirar uma foto com ele e assim eu conto a nossa história é minha e do Vinicius hoje eu estou com a a Maria Eduarda que tem epilepsia e autista e com o Thiago que ele é sendo candidato eles eram eles eram três alunos com a professora e o Ian que ficava aqui eu fui o Ian e aí ele ficou só com o Ian e eu fico com os dois agora tá eles estão nos sétimos anos também todos os dois já passou pode acabou é isso mesmo só essa experiência bonita deixa eu falar tem meu sobrinho Neto que veio me prestigiar e meu esposo que onde eu vou ele tá junto comigo obrigado de grande ensinamento pra nós tchau tchau Obrigado.